Depois que entreguei a Jesus, o rumo da embarcação Não tive mais medo das ondas do alto do mar Em breve irei andar cá No mar onde há água é cristal E onde estarei para sempre liberto e lá Só então saberei como foi Que Jesus até me me guiou Só então saberei como foi Que Jesus até me guiou Finalmente recolheis Que alegria poder encontrar Os barcos de irmãos que também chegaram ao ar O meu mar vai firme ao porto Pois é o rumo que está sob as mãos Muito boa noite Pesados amigos Pesados ouvintes Pesados camaradas Pesados senhores e senhoras Meninos e meninas Família e amigos E todos os colegas Que estão em Angola Moçambique Santo Mãe e Príncipe Ilhas adjacentes Cabo Verde E todas essas ilhas em Portugal Ou nos Açores e em Madeira Também no Brasil A todos vós Uma muito boa noite Daqui de Portugal Obrigado por estarem a assistir a este vídeo Dentro de um momento Os vamos apresentar o tema básico Que é o tema da Bíblia Deus vai falar connosco Vão fazer a oração Porque Deus vai estar aqui Bom Deus e nosso Pai Querido Deus e nosso Pai Que está nos altos céus Senhor Agradecemos Senhor o dia de hoje E pedimos Senhor perdão Pelas nossas Pelas nossas pecadas Pelas nossas Fraquezas Por nosso estado Fraco E péssimo De ser humano Perdoa-nos Senhor E transforma-nos A tua imediatura semelhança Perdoa-nos mesmo Precisamos Sentir Que somos Mansos E humildes De coração E eu me nervei Mais uma vez Por minha causa Perdoa-me Não foi contra ninguém Que eu me nervei Mas foi contra ti Senhor Perdoa-me Senhor Perdoa-me Perdoa-me Se afetei A tua obra Que possa dar-lhe um exemplo Senhor Vem Senhor Agora ser com esta hora Para que nós possamos Refletir Para Para ser beneficiados Com a tua palavra E partilhar A tua mensagem Senhor Ajuda-me Em nome do Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador Amém Estamos a ouvir A nossa querida irmã Que eu tenho aqui O CD dela Joaquina Silva A cantora da esperança Pois a cantora É sempre De esperança Esta é a cantora Que eu já conheço Desde 1986 87 Por aí E ela cantava Tão bem Dentro da igreja E fora da igreja Quando nós íamos visitar De sábado à tarde Com as nossas vozes As casas Ou seja Nós íamos visitar as pessoas E lá cantávamos E então bem Se a viagem durasse Mais de 10 minutos Nós cantávamos Mas havia viagens Que nós fazíamos Que demorava Meias horas Íamos percorrer Aldeias Percorrer vilas E até Saímos de uma cidade Para outra cidade Dentro da mesma Como um estado Dentro de um estádio Dentro de um estado Por exemplo O estado de São Paulo Tem várias cidades O estado de Rio de Janeiro Tem várias cidades Como Aqui em Portugal Também Aveiro Tem várias cidades Tem a cidade de Espinho Por exemplo Tem a cidade de Alvar Pois tem as cidadezitas E nós íamos Cidade em cidade Estou a falar em Gaia Não falei em nenhuma delas Fui-lhe falando Mar Canavesas Alpendorada E Castelo Paiva Era onde Eu estava A começar A falar sobre A nossa irmã Joaquina Silva Que tínhamos lá O rio Aqui era um rio O rio de Támaga Parece que era o rio de Támaga Que era um afluente Para o rio de Ouro E nós estávamos Nesse rio de Támaga Era muito grande Já esses rios Já eram muito enormes Já fizeram Uma barragem A barragem Que chamava-se A barragem Do Agora não me lembro Também Tantos nomes Que eu tenho que ter na mente De hoje Disse a uma pessoa Que tem milhões De coisas na cabeça Milhões Bilhões De trilhões Que tem que me esquecer De tanta coisa Eu acho que me esqueço De muita coisa Minha mãe Minha mãe Que já morreu Meu pai também Ainda cá estou eu Não é como se me dizer Bom Vamos então Meditar na palavra de Deus Vamos continuar Num assim diz o senhor Que estávamos ontem Nós ontem falámos Na página De 235 Para saberem Que livro é que eu estou a citar Estou a citar Muitas das matinais De Helena White De 1986 Refletindo Cristo E estávamos aqui Num texto Que diria Sobejamente Desconhecido Sobejamente Muito poderoso Mas que eu vou voltar Novamente à Bíblia Em Efésios Em Efésios 6, 6, 7 Eu não vou Não vou abrir lá Mas tenho aqui a Bíblia Para consultar Eu sei que Efésios 6, 6, 7 Fala sobre Sobre isso Que está aqui E vou-vos dizer o texto Outra vez Como servos de Cristo Fazendo de coração A vontade de Deus Servindo de boa mente Ou de boa vontade Perdão Como ao Senhor E não como aos homens Portanto a nossa mente Deve estar predisposta A servir a Jesus A servir a Deus A servir o próximo Como fosse a Deus Esta semana É uma semana Que está a terminar Já já é quarta Já estamos nas bésperas De sexta-feira Já estamos ao béspera De sábado Já é o prelúdio Já estão a lançar Boas-vindas Para o prelúdio do sábado E esta meditação Que foi 14 de nove E hoje é 15 de nove Eu quero já Desde já Dizer O que está mal Está mal Não se pode Não se deve Fazer vaias A nenhuma autoridade A nenhuma Se a gente tem uma opinião Que é contrária Às autoridades Não devemos ir À porta deles Ou por onde eles passam Onde eles estão E ter com eles E fazer vaias Esta palavra vaias Não sei se entendem É dar rufos É mandar bocas É fazer pregões É rebaixar a pessoa Uma vez Para contar a história Que eu não assisti Que era o primeiro ministro Que era o Agora eu na televisão Não nasci Estava a dar sobre ele Não era presidente Ele foi primeiro ministro E era Qualquer coisa Não me lembro o nome Ele já morreu Já foi há muitos anos E E fizeram-lhe Uma coisa Engraçada Por ele ser Aquele nome Que era Não é cordeiro Eu tinha outro nome Era Não me lembro agora Mas tinha a ver Com Ovelhas E Cordeiros E ele tinha Um nome assim E então Ele era do PSD Partido Socialista Democrata Como há o PS E há outros PSDs E há outros E outros E então Ele ao passar lá Na freguesia Onde eu estava Eu não vi E eles tinham lá Depois disseram-me Contaram-me Que eu não sei se aconteceu E pegaram-me Numa coisa De Não sei se foi Erba mesmo Erba Ou Verdes E despejaram-me Sobre ele Bem Foi assim Uma coisa Que nunca ninguém Imaginou fazer Sá Carneiro Olha Eu estava aqui A falar nele E é o senhor Ministro Sá Carneiro Toda a gente gosta dele Foi um bom ministro Que morreu Num acidente de aviação Ele e mais outros Que iam com ele Caiu o avião E o avião Foi isso de 1974 75 76 77 Isto já foi há 40 anos A quase E ele morreu num acidente Dizem as investigações Que podia ser Uma sabotagem E acredita-se Que até tenha sido Uma sabotagem E o Sá Carneiro Morreu Foi um grande desgosto Para todos nós Para mim Principalmente Para as pessoas Que gostavam do PSD Para os partidos E também para o PSD Para todos eles Sofrerem Hoje Dizem que o homem Depois de morto Foi um grande homem Sim senhor Eu acredito Eu gostava Para cá sinceramente Foi do tempo Desse ministro Era um rico ministro Não é para dizer mal Ninguém Mas Era diferente Destes agora Estes agora Também são bons Eu não ando a criticar As opiniões deles Nem a política deles Nem a fazer A fazer a moça Se eles acreditam Ou não acreditam Em mim Ou se acreditam Como eu acredito E isso não me importa Nem eu vou interferir Nas ideias deles Apenas quero que eles Deam a liberdade Para a gente Viver na nossa liberdade A nossa vida Fazer a nossa vida normal E eles continuarem A ganhar o seu dinheiro E nós a ganhar o nosso A ter a nossa liberdade E eles a ter a liberdade deles Para não criarmos atrito Esta semana Houve uma baia A um ministro Não é ministro Mas é o secretário Da Assembleia da República Fizeram uma baia Parece que estava assim Com a mulher do restaurante E fizeram uma baia E isso ficou muito mal Na fotografia Quem fez isto Foi pessoas Que acreditam Que acreditam Naquilo que querem acreditar Eu também tenho uma opinião Mas não vou fazer baias A ninguém Ou ao primeiro-ministro Ou seja Que for ao presidente Ou ao Ramalianos Ou ao primeiro-ministro E o primeiro-ministro Ramalianos Já não existe Não é? Mas foi presidente Ou ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa Não se pode ir lá E fazer baias Isto é inconstitucional Antibíblico Anticristão Ele não é que não apoia Ia não apoio E Deus também não apoia Eu estou aqui a defender Uma causa Que é a causa de Deus Não é a causa dos homens E aí não podemos fazer A oposição Assim direta E falar com eles Como eles fossem Abaixo de Via dizendo De animais Mas não nos eram Um dos nomes De animais Eu tenho uma grande Consideração Por animais Não me trato Nenhum animal Abaixo de cão Já estou a dizer Animais Eu não os trato Abaixo de animal E eu trato-os com respeito Por isso não como animais Sou vegetariano Já estão a ver A minha filosofia A minha filosofia é É da salvação Não é? É a filosofia Que Deus criou o animal Criou os seres humanos Criou a natureza E eu devo Amar a natureza E amar os animais Sei que eles sofrem E sofrem por várias razões Pelas doenças Pelas aflições que eles passam Pela fome Pelo frio Pela sede E pelos Maus tratos Que dão aos animais Então Qual é a mensagem De Deus para nós hoje? É que a gente se suporte Com uma educação Se a gente se vai Transformar Com estas frases Com estas ideias A gente deve Tratar As pessoas Como fosse Como fosse o nosso Melhor amigo O nosso Patrão A quem nós gostamos Como fosse Eu gosto dos patrões Como fosse Não é como fosse Tratar a esposa Como fosse a nossa esposa Que hoje tem que ser Tratar os nossos amigos Como são nossos amigos Mas como amigos Tratar os nossos irmãos Como irmãos Como são irmãos E não ligar E não ligar A essas pessoas Que dão vaias Não ligar E descredulizar E ter cuidado Porque eles Interferem Com a nossa liberdade Ao fazer isso Porque nós temos Não é a opinião deles Mas a nossa opinião Fundada na palavra de Deus E eles têm uma opinião Para cida com a nossa Por exemplo Sobre a vacinação Nós não fazemos O que é dizer Guerra Para as pessoas Se vacinaram Se não vacinaram As pessoas são livres Tenho a minha opinião Guardo a minha opinião Posso dar a minha opinião Mas não fazer disso Um cavalo de corrida Ou um cavalo de guerra Ou fazer disso Um cavalo de guerra Pronto Não se pode Pela seguinte razão Pela seguinte razão Nós somos adoradores de Deus Deus mandou-nos observar O dia de sábado E nós a dizermos Temos que dizer Devem guardar o sábado Sim senhor Temos que dizer Mas não podemos chegar Ao ver das pessoas E dizer Vocês Por amor de Deus Não guardem o domingo Porque estão Em transgressão Ao ver de Deus E quer dizer Podemos dizer Com amizade Com amigos Mas não podemos levar As pessoas A forçar as pessoas A guardar o sábado A questão é Não se deve forçar Ninguém Nem publicamente Nem pessoalmente Ninguém A fazer Seja o que for Que esteja certo Eu estou certo Em guardar o sábado Não é pecado Mas não Isto é uma opinião É uma Estou a fazer Um comentário Estou a fazer Uma ilustração Eu como guardador Do sábado Nunca ninguém Nunca ninguém Reclamou comigo Que eu o obriguei A guardar o sábado Nunca ninguém reclamou Nunca ninguém Vai reclamar E também não conheço Ninguém Que fizesse Reclamações De ninguém Que ele o obrigasse A guardar o sábado Não há Se não há Não há reclamações Disso Ninguém chega a dizer Assim Aquele o obrigou A guardar o sábado Não há Não há reclamações Ninguém reclama isso Também não pode haver Reclamações De pessoas a dizer Você tem que tomar Ou não tomar Ou fazer Ou fazer Ou fazer aquilo Ou comer Ou não comer Ou não tomar Ou vacinar Não deve haver Reclamações De obrigatoriedade Nem da nossa parte Em primeiro lugar Eu não reclamo Quem as leva Quem as leva É da vontade deles Eles podem fazer o que quiserem Podem guardar o sábado Ou podem não guardar Podem guardar o domingo É uma questão De decisão Eu estou Eu estou a dar A minha opinião A minha opinião É válida E cada um faça O que quiser Não pode É atirar Bolas de fogo Para cima dos outros A dizer que eles estão errados Que não podem fazer Determinadas coisas Isso é É É É É mau Mau Muito mau Muito mau Muito mau Muito mau Sabe o que é que isto deu Sabe o que é que isto deu Para fazer Pior Pior porquê Porque eu como defensor Defensor da liberdade religiosa Defensor Do vegetarianismo Defensor De uma saúde impecável Sem vacinas Pronto Mas cada um faça o que quiser E eu sendo assim E eles fizeram pior Fazendo aquilo Foram chamados A atenção E vão ser punidos por lei Foram chamados a atenção Que são desconsiderados Como é que eles dizem Negacionistas Eu não pensei Ser negacionista Eu não sou negacionista Sou Criacionista Não sou Eu não nego Eu não nego A existência Do Covid Não nego A existência De vacina Não nego Se elas existem Deus Permitiu Se Deus permitiu Está bem ou está mal Isso não é a minha ocupação Se está certo ou se está errado A minha preocupação É tomar a minha decisão De tomar ou não tomar Mas não pode fazer Ninguém deve fazer Força Para o mundo todo Ou uma série Ou um grupo Ou fazer profissionalmente Ou fazer publicamente Foi o caso De uma baia Ou o secretário Da Assembleia da República Jorge Ferro Rodrigues Ou o Ferro Rodrigues Assim é que é Uma joia de pessoa Nunca vi ele A tratar mal ninguém É uma pessoa excelente Por acaso De educação Ímpar De bom trato Do PS Eu não sou De partido nenhum Mas já é do PS Só para Estou a considerar a pessoa Só para dizer Que não se deve fazer Baias Seja quem for Por acaso Era uma pessoa impecável Mas também se não fosse Também não se devia fazer Seja quem for Por favor Milhões e milhões De pessoas Que deviam de ouvir isto Milhões de pessoas Eu diria O mundo inteiro Devia de saber Que devemos respeitar A opinião deles Está contra nós Eles não estão contra nós Eles podem dizer Que a gente Deveia De fazer O que eles vão Mas se a gente Se a gente Acha que não A gente deve dizer Olha por favor Tenham consideração A minha liberdade religiosa Ou a minha liberdade civil Que é a mesma coisa A minha liberdade religiosa A minha liberdade civil A minha liberdade de expressão A minha liberdade de decisão Não é essa Porque eu Apesar De ser Português Também sou Adventista E sou cristão E tenho Direitos E esses direitos Estão na constituição Da república Toda a pessoa Tem liberdade A ter Uma religião Tem liberdade A exercer A exercer A sua religião E a minha religião A minha religião Vão dizer Vão dizer A minha religião É Adventista Sétimo dia Mas dentro da igreja Adventista Sétimo dia Há duas opiniões Dentro disto Temos que ter consideração Que há duas tipos De pessoas Dentro de todos os grupos Portanto Ao joio E ao trigo Tem que Temos que ter consideração Que podem Estar a dizer mal Do joio Ou então pior Estar a dizer mal Do trigo Não podem dizer mal Nem de um Nem de outro Não podem Se não está certo Ou está errado Sempre Houve dois grupos Em todos os tempos Como Abel Os grupos São divididos em dois Há o grupo Do bem E o grupo do mal Dentro da mesma igreja Sempre foi Sempre será Sempre vai ser Dentro daquela instituição Como a igreja Adventista Sétimo dia Há sempre dois grupos Até ao fim Diz Helena White Diz Espírito Preciso Diz Espírito O joio e o trigo Estarão ali Até à ceifa Até à colheita Até que Jesus venha Portanto Não podem dizer Que o José do bem Diz o sétimo dia Tem uma linha Ou seja Tem uma linha Mas está A linha a dividir As pessoas Uns Decidem Por exemplo Tomar a vacina Pronto Tem a sua decisão E outros Tenham a outra decisão Contrária Não tem nada a ver Com aquela Não tomam Tem que ter liberdade Os dois Os dois Têm a liberdade De fazer o que quiserem Agora não podem dizer Que é Por ser religioso A igreja Adventista Sétimo dia A nível A nível A nível Presidente De topo Os presidentes Os ministros Os profissionais Alguns A maioria Se calhar Aderiu Às vacinas Mas há uma minoria Há uma minoria Que pode ser Mil Ou dois mil Ou três mil Não importa Podia ser só um Há uma minoria Que diz Que não está de acordo Aí As decisões Não são anânimes A maioria Votou A favor Mas há uma minoria Que não votou Ou melhor Votou contra E há uma outra Minhoria Que não tem voto Não é que tenha voto Não pode Não pode Anular As votações Porque Não são presidentes Não são ministros Não são pastores Essas pessoas Alguns pastores Estão Estão De lado Da não vacinação Por exemplo Há pastores Há ministros E há enfermeiras Há doutores Há muitos Há muitos Há um pouco E não interessa Portanto Há dois grupos Dentro Da mesma Da mesma Da mesma Igreja Do mesmo grupo Sempre existiu O Judas E o traidor Hoje existiu também O Pedro Dois tipos De pessoas Portanto Acabei por não Para não Por não Ler nada Até me custa dizer Que não lê Mas eu gostaria De ler um texto Só para descontrair Diz que na noite passada Uma cena Me foi apresentada Pode ser que eu nunca Me sinta livre Para rever tudo Mas revelarei alguma coisa Eu não vou ler tudo Portanto Fica para amanhã É advertido Advertido Os perdidos Amanhã Vamos continuar Diz que é Aparecida Uma imensa bola de fogo Vai ser falada Sobre uma bola de fogo Que caía Sobre o mundo Que destruindo Grandes casas Grandes casas Eu não vou Descrever esta cena Que é grande É uma visão De uma noite Eu já li várias vezes Estou aqui Bolas de fogo Eu já vi várias vezes E já li Há vários textos Portanto Amanhã Prometo Pela graça de Deus Se estiver cá Neste mundo Este planeta Aqui vivo Estarei aqui Para fazer Este vídeo Continuar Li um texto Arrematei Que era para ler E já estou Na meditação Parado Por causa de problemas Que nos arranjam Percebem Quando nós Estamos a fazer Uma coisa bem Vem o inimigo Quer destruir E a gente tem que Tem que fazer oração Tem que estudar Tem que dar respostas Isto tudo Merece O seu tempo E o seu trabalho Por isso Estes filhos Estes cabos Estes trabalhos todos Que eu tenho Isto quando eu faço um vídeo Demora Não é Demora de tempo A fazê-lo Mas a preparação A logística Desde eu comer Desde me levantar Desde dormir Tem tudo Tem tudo a ver Em suma É um trabalho Uma conclusão Para chegar aqui E dizer aquilo Que eu sinto Mais urgente Para falar Neste caso Amanhã Vamos continuar Muito boa noite Descansem em paz Vamos ouvir aqui A nossa amiga Santos Joaquina Santos Ela Ela engasgou-se Ok Boa noite Fica um Com Deus É um computador Novo Comprei um computador Novo Mas ele Engasga-se Aqui Que é uma coisa O que é uma coisa O que é uma coisa Monta-se qualquer coisa Tranquidão Este aparelho aqui Não é grande coisa Amanhã Ou para a semana Agora Vou ter que montar Aqui Outro Outro modelo De apresentação Para fazer Esta Esta rúbrica Está a tremer tudo Treme tudo Ok Olha Boa noite Vai ser a mesma Assim Vai ter que sair Ele treme por todos os lados Vou desligar Fica lá o CD Lá dentro Pronto Encerrar